O Pagode O Pagode Aprendi com a viola e não tive professor Fiz este pagode novo só pra mostrar meu valor Dei dizer alguma coisa que um dia alguém me contou É um ditado muito certo, já dizem o meu avô Na boca de quem não presta o que é bom não tem valor Sou um caboclo do mar, do canto com os passarinhos O fio de aviola no braço eu nunca estou sozinho O jaque que eu fudido, roseira não faz fim Pra uma arma abandonada, oito garranchão e Pra quem já está perdido, qualquer bebê é caminho É bem melhor de Capabonha, mais madeira, mais tranquila Água bate pedra dura que fura e não abodece A lavoura que eu planto, mesmo que não chove, cresce Sei que quem passe não vem, pra quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Terreiro que o galo canta, a galinha não bebece E como é que... Na entrada do portão, tapete vira capacho Na cordilheira dos Andes, banaleira não da casa No ponteio da viola, meus dedos correm no as No batido do pagode, tudo que eu procure eu asso Dou a viola de presente, pra quem fizer o que eu faço